As vezes a gente se esquece de falar palavras que são muito boas de ouvir Que fazem as pessoas se sentirem respeitadas e importantes Palavrinhas que fazem a gente ficar mais feliz só em dizê-las Elas são as palavras mágicas Por favor, obrigado de nada, não tem de quê Desculpe, bom dia, boa tarde, boa noite Com licença, como vai você? Com fim de semana, boas férias, parabéns, obrigado, seja bem-vindo Com fim de semana, boas férias, parabéns, obrigado, seja bem-vindo Por favor, obrigado de nada, não tem de quê Com licença, como vai você? São palavras mágicas, falar tudo isso é fácil Mas o bonito mesmo é gostar de falar com sinceridade De verdade, com alegria e respeitar os outros Ficar contente e ser amigo e ter amigos e ser feliz Por favor, obrigado de nada, não tem de quê Com licença, como vai você? Por favor, obrigado de nada, não tem de quê Com licença, como vai você? São palavras mágicas, falar tudo isso é fácil Mas o bonito mesmo é gostar de falar com sinceridade De verdade, com alegria e respeitar os outros Ficar contente e ser amigo e ter amigos e ser feliz Por favor, obrigado de nada, não tem de quê Com licença, como vai você? Por favor, obrigado de nada, não tem de quê Com licença, como vai você? Muito bem, obrigado, ser educado não dói Dói?